Como prefeito, me dirijo aos iguaçuenses para comunicar sobre o fechamento das atividades neste final de semana. Esse fechamento é importante porque nós estamos sofrendo muito em Foz do Iguaçu. Estamos sofrendo nos hospitais, estamos sofrendo nas UPAs, muitas famílias estão com parentes hospitalizados e muitas pessoas estão contaminadas pelo vírus e está ameaçando toda a nossa cidade. Por isso é necessário atitude, é necessário que o poder público possa agir para frear essa transmissão da doença. E o prefeito não age sozinho, o prefeito age ouvindo as pessoas que entende, as pessoas técnicas. Por isso eu estou aqui ao lado do Roberto Doudan, que é gerente da vigilância epidemiológica e que acompanha essa doença desde o início. Roberto, é necessário tomar medidas neste momento? Extremamente necessário, prefeito. Nós temos dados que comprovam isso, nós diariamente avaliamos esses dados, esses indicadores. E tem três indicadores que estão nos preocupando muito neste momento. O primeiro deles é a taxa de reprodução do vírus, que aumentou, nós estamos com 1,48. O ideal é estar em menos de 1. Quando você fala 1,48, você entende que 100 pessoas transmitem para outras 148, então isso é gravíssimo. A média móvel do número de casos aumentou assustadoramente, como nunca esteve nessa situação durante esse ano de pandemia, aumentou em 100%. Registrávamos em torno de 50 casos, nós estamos com mais de 100 casos dia. Isso é extremamente preocupante. E o ponto mais preocupante é a taxa de ocupação de leitos do hospital municipal, que é o hospital de referência para nós, aqui de Foz do Iguaçu e para todos os municípios da região. Essa taxa, há quase uma semana, ela se mantém em 100%. Isso é extremamente grave. E isso implica em aplicar medidas para mudar esse cenário urgentemente. E infelizmente, hoje, a medida mais eficaz são as medidas restritivas, das quais essas que vão ser aplicadas nesses dois finais de semana. Nós já tivemos essa experiência em março, e nós tivemos a comprovação que ela surtiu efeito, ela diminuiu a pressão hospitalar, ela diminuiu o número de casos em mais de 70%, e por isso que a gente vai lançar a mão, novamente, dessas medidas restritivas. Doutor Ulisses Figueiredo é médico e ele coordena o plantão Covid-19 e também o tratamento domiciliar. Doutor Ulisses, esse momento é grave e precisa ser tomado medidas? Sim, prefeito. Boa tarde a todos. O momento é grave e nós precisamos frear a transmissão, como o doutor Roberto bem falou. Os números apresentados no plantão Covid nos mostram que saímos de 200 casos diários de atendimento para mais de 600 casos diários. E esse aumento já consegue ser refletido não apenas no plantão Covid, mas no atendimento domiciliar Covid, na telemedicina, nos atendimentos realizados nas unidades básicas de saúde, no hospital municipal e na UPA. É necessário o isolamento social, o distanciamento social neste momento. Portanto, iguaçuenses, eu quero lhes dizer que todas as atitudes que nós estamos tomando é para salvar vidas e para proteger a nossa cidade. É o nosso dever e nós vamos cumprir com o nosso dever. Este final de semana não teremos circulação de pessoas, não teremos supermercado aberto, não teremos nada aberto este final de semana, para que a gente possa se recolher e evitar a transmissão da doença. Nós contamos com a sua colaboração para proteger Foz do Iguaçu e que nós possamos passar por esse momento tão difícil, que não é só nosso, é também nos municípios da região que estão na mesma situação, o Paraná e o Brasil. Obrigado. Obrigado.